O país que não detém tecnologia é um país submisso. Se nós errarmos, erramos por nós mesmos, não com comandos que vêm de fora. O desenvolvimento tecnológico é importantíssimo para a soberania do país. A CIDADE NO BRASIL A engenharia avançou muito nos últimos anos, o que faz com que problemas cada vez mais complexos sejam passíveis de abordagem. O Núcleo Internacional Dinâmica dos Fluidos foi concebido com o propósito de fornecer a professores e pesquisadores condições materiais e intelectuais do mais alto nível. Os laboratórios associados ao NIDIF possuem escala praticamente industrial, o que faz com que teorias e correlações aqui desenvolvidas possuam aplicação praticamente imediata. Aqui você tem a união desses dois mundos, o mundo mais acadêmico, o mundo mais industrial. O fruto dessa colaboração, o NIDIF eu vejo como um verdadeiro caldeirão, o fruto dessa colaboração é produzir artigos científicos, gerar conhecimento e ao mesmo tempo resolver questões pertinentes do mundo real, aplicado ao mundo industrial. Eu acredito que um aspecto realmente pioneiro desse laboratório é a verdadeira ênfase na interdisciplinaridade. Nós temos representantes da engenharia mecânica, elétrica, de petróleo, nuclear, química, eu mesmo sou matemático, físico. A gente usa as diversas culturas diferentes para atacar o mesmo problema e até agora a gente tem tido bastante sucesso. O laboratório de separadores compactos foi concebido com o objetivo de estudar, em ambientes controlados, os principais tipos de separadores existentes. Dessa forma, a gente pode elaborar modelos matemáticos e esses modelos vão nos auxiliar futuramente, tanto na operação quanto no projeto desses equipamentos. O processo produtivo do petróleo se dá através de um escoamento a quatro fases. O gás, o óleo, a água e, eventualmente, partículas sólidas escoam na mesma tubulação através de um processo de mistura bastante complexo. E a válvula que é utilizada para controlar a passagem do escoamento acaba misturando mais ainda e isso dificulta o processo de separação e aumenta os custos também. Modelos físicos e matemáticos são, então, propostos e validados contra esses dados experimentais. O nosso objetivo aqui é inovar, desenvolvendo novas válvulas para melhorar o processo de separação. A gente tem um separador gás líquido, cujo objetivo é separar o gás do líquido. O gás vai subir por essas seis pernas verticais, saindo por cima, e o líquido vai continuar o seu trajeto, saindo por aqui e por baixo. O único exemplar em laboratórios brasileiros, ele está sendo estudado para o desenvolvimento de uma modelagem física e matemática. Este é um escoamento mais comum de se encontrar na indústria do petróleo, e ilustra bem o conceito de célula unitária líquido-gás. Os dados obtidos aqui são utilizados para a construção de modelos físicos e matemáticos para avaliação de perda de carga. O simulador de posto horizontal opera em condições próximas a eles industriais. Ele possui um tubo de parede perfurada capaz de reproduzir com fidelidade os escoamentos reais. As correlações obtidas com ele podem ser aplicadas diretamente a simuladores numéricos. O Laboratório de Tecnologia em Engenharia de Poços da COP, o FRJ, é hoje a mais moderna infraestrutura dedicada às pesquisas voltadas à exploração do pré-sal na área da engenharia de poços. Ele possui simuladores em condições extremas. Ele possui simuladores de produção de areia, ele possui simuladores de escoamentos de alta pressão, ele possuirá simuladores de recuperação avançada de petróleo. Isso tudo deve ter um impacto enorme nos desenvolvimentos futuros do pré-sal. Hoje nós somos cerca de 10 professores, a maioria pesquisadores do CNPq, alguns nível 1A, maior nível do CNPq. Um elenco de 150 alunos lidando com as mais sofisticadas técnicas relacionadas à engenharia de poços. Todos com a capacidade de conduzir no LTP as mais diversas linhas de pesquisas relacionadas à perfuração de poços, à completação de poços, à elevação, à surgência desses poços e até mesmo à engenharia de reservatórios, ou seja, o escoamento multifásico em meios porosos. As contribuições do Laboratório de Tecnologia de Engenharia de Poços para o desenvolvimento tecnológico e científico no Brasil deverão ser muito grandes. Esse laboratório é um exemplo, não é? É um exemplo não só de ponta, das pesquisas de ponta que estão sendo feitas aqui, não é? De equipamentos. Isso é um laboratório do primeiro mundo. As pessoas que vêm aqui de outros países, não é? Elas se dizem, bom, mas isso aqui é um laboratório que eu queria ter na minha universidade. Eu vejo laboratórios super bem montados, laboratórios bastante modernos, equipamentos moderníssimos, graças aos recursos que os professores têm conseguido através de seus projetos, baseados na qualidade do seu trabalho. Isto é aquilo que o Coimbra queria que a COP se projetasse. A nossa capacidade de instalado, e a dos outros também, pode fazer muito mais pelo país. É preciso demanda. É preciso que não se compre pacotes, que evite pacote. É preciso que se processe a matéria-prima no país. É preciso ser feita uma opção de coisas para motivar os nossos mestres, os nossos doutores, os nossos professores. A nossa Coptec, a Coptec, contribui para a independência tecnológica do país, não é? Para que o país tome as suas decisões, cometa os seus erros, os seus acertos por ele mesmo. A nossa Coptec, a Coptec, a Coptec, a Coptec, a Coptec.